Por incrível que pareça, existem aves venenosas. São poucas as espécies, mas elas existem. Só que ao contrário de serpentes, escorpiões e aranhas, as aves venenosas conhecidas até então não produzem nenhum veneno. Na verdade, elas tornam-se venenosas adquirindo toxinas de plantas ou animais de que se alimentam. Mas que aves são essas e por qual motivo elas são venenosas? Existe alguma espécie que realmente é perigosa para o ser humano? É isso que você vai descobrir aqui, agora mesmo e sem sensacionalismo, no planeta aves. Uma das aves venenosas mais famosas do mundo é o pitorroi de capuz, que é uma espécie que vive nas florestas da Nova Guiné. Foi a primeira ave venenosa documentada no mundo. Em 1990, o pesquisador fez a descoberta acidental depois de ser arranhado por um pitorroi, quando estava retirando ele de uma rede de neblina durante uma pesquisa científica. Depois que a mão do pesquisador começou a ficar meio dormente, ele resolveu lamber o corte e aí ele sentiu a boca formigar também. Pitorroi de capuz se alimenta de frutos e insetos e adquire a toxina através da alimentação de alguns besouros tóxicos da região. A toxina, que é da família das batracotoxinas, na ave ela é encontrada principalmente no peito, nas pernas e nas penas da barriga. Apesar da batracotoxina ser muito tóxica, é importante deixar bem claro que a quantidade da toxina encontrada na ave é baixa, causando em seres humanos formigamentos, queimação e dormência nas partes tocadas, reações leves. Então não há motivos para ter medo dessa espécie, tá? Até porque também ninguém sai por aí pegando essa ave, ainda mais uma ave selvagem que vive nas florestas da Nova Guiné. Mas esse passarinho, além de venenoso, também exala um odor forte e azedo que ajuda a afastar parasitas e até predadores. E é por causa desse cheiro desagradável que a população local da Nova Guiné apelidou a espécie de pássaro do lixo. O pitorroi de capuz não é o único do gênero, também existem mais outras três espécies do gênero pitorroi, também são venenosas. E além das aves desse gênero, na Nova Guiné também existem uma meia dúzia de outros passarinhos venenosos, por conta da dieta de besouros. Mas não é só na Nova Guiné que existem pássaros venenosos. Você consegue imaginar que esse lindo pombo da Austrália também é venenoso? Pois é, é o pombo asa de bronze, que é encontrado apenas na Austrália. Ele adquire toxinas comendo sementes do gênero gastrolóbion, que possui uma alta concentração de ácido monofluoroacético, que para mamíferos, incluindo nós humanos, é tóxico. Então comer esse pombo é perigoso. Só que apesar disso, não existe nenhum relato comprovado de envenenamento de pessoas pelo consumo da carne desse pombo. A maioria dos casos de envenenamento conhecidos são de animais domésticos ou de zoológicos que passaram mal após comer essa espécie. A codornis, de nome científico coturnix, coturnix, é uma espécie de codorna muito comum na Europa, Ásia e África. E normalmente não é uma ave venenosa. Até é apreciada por caçadores, diga-se de passagem. Porém, em uma certa época do ano, algumas populações da subespécie europeia tornam-se venenosas. Quando as aves dessa subespécie estão migrando para a África, no caminho elas se alimentam de algumas plantas tóxicas, que são imunes para as aves, mas que podem causar problemas para quem se alimentar delas. Então se alguém resolver consumir uma codorna dessas, terá sérios problemas. Principalmente problemas renais e outras complicações muito graves. Aí tem que correr para o hospital. O ganso asa de espora, também chamado de pato ferrão, é um grande ganso encontrado na África. Algumas populações dessa espécie, especialmente as que vivem na Gâmbia, podem ser venenosas. Isso porque também se alimentam de um besouro venenoso, esse da família meloide, que possui alta concentração de catarandina, que é uma toxina muito perigosa para a gente, viu? E essas toxinas são absorvidas pela ave e ficam alojadas nos tecidos, incluindo os músculos e tal. A quantidade da catarandina na ave não é tão grande, mas a gente sabe que em altas doses essa toxina pode ser letal para os seres humanos. Então se alguém resolver comer um ganso dessa espécie, que contém essa toxina, mesmo se cozido, pode ter problemas. Por enquanto a gente não conhece nenhum caso conhecido, mas é bom evitar, né? E você deve estar se perguntando, por que existem essas aves venenosas? Por que elas adquirem toxinas de sua dieta? Apesar de pensarmos que o principal motivo seja para inibir predadores, na verdade a principal hipótese é que a toxicidade dessas aves seja um tipo de defesa química para afastar ou diminuir a presença de piolhos ou outros parasitas às penas e peles das aves. E realmente funciona. Estudos demonstram que essas aves venenosas, com toxinas na plumagem, como é o caso dos pitoiu da Nova Guiné, possuem baixas concentrações de parasitas se comparados às outras espécies da região. Claro que a toxicidade aliada à plumagem brilhante pode também funcionar como um sinal de advertência, que pode fazer predadores reconhecer essas aves como desagradáveis após experimentá-las. Mas isso ainda não foi comprovado. E além dessas aves venenosas que absorvem toxinas, existem espécies que usam outras defesas químicas contra parasitas ou predadores. Aqui na América do Sul, isso inclui aqui o Brasil, existem algumas espécies de arapaçus, pica-paus e alguns passeriformes que costumam se esfregar ou pegar formigas ou outros artrópodes que secretam ácido fórmico. Uma maneira de ajudar na eliminação de parasitas das penas e peles. Já a pardela branca, que é uma ave marinha encontrada no Ártico, não é tóxica, mas usa o vômito como uma arma química tão eficiente quanto uma toxina. Quando necessário, ela vomita, ela regurgita óleo de peixes parcialmente digeridos contra competidores e predadores como forma de afastá-los. E é uma estratégia que funciona muito bem. Estratégia parecida é encontrada na ave polpa. A glândula uropígea da fêmea dessa espécie, quando está no período reprodutivo, produz uma secreção muito fedida. E a ave esfrega essa secreção nas penas, possivelmente como forma de afastar predadores que podem acessar o ninho e também de parasitas das penas e peles. E por que, afinal, essas aves venenosas não passam mal ao comer plantas ou animais tóxicos? Bom, elas não passam mal pelo simples fato de serem imunes. Algumas espécies, por exemplo, possuem mutações em alguns genes, ganhando resistência às toxinas presentes na dieta consumida. Como deu para perceber, até o momento não é conhecida nenhuma espécie do Brasil ou da América do Sul que seja venenosa. E além das aves mostradas aqui no vídeo, existem mais algumas outras que também são conhecidas por ter um certo nível de toxicidade. Mas que ainda não sabemos muita coisa, pois são estudos superficiais ou preliminares. A verdade é que ainda existe muita coisa a ser descoberta sobre esse assunto. Ó, e para quem gostou desse assunto e quiser se aprofundar ainda mais no tema, vou deixar a recomendação desses dois artigos aqui embaixo, que são muito bons, que traz uma revisão muito boa sobre as asas venenosas no mundo. Artigos que, inclusive, foram muito úteis para a elaboração desse vídeo, tá? Bom, gente, é isso. Obrigado aí pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.